Meus amigos, tudo bom? Vou passar uma dica para vocês aqui Muitos de vocês já sabem, para quem está começando Principalmente, para quem está iniciando Esse aqui é um tento de cabrito, certo? Então eu tirei ele Ele na fieira, de acordo com Aquela fieirinha que eu mostro para vocês Puxando Aí quando você tira ele, principalmente agora Hoje eu estou tirando na parte da tarde A umidade Então está baixa, então ele fica Meio nessa forma de caracol Então como que a gente faz? Então tu vai lá, amarra, põe na morsa Do jeito que você preferir aí no seu trabalho Então eu tenho aqui este Então vou pular, beleza? Então olha aqui Eu gosto de trabalhar com canivete Para desquinar atento E principalmente cabo quadrado e de madeira Então esse é o que eu trabalho, para quê? Então eu já pego ele aqui E põe lá Vou colocar do lado oposto O caracol está para onde? Está para cima Então eu vou colocar o canivete por baixo Não vou colocar por cima, certo? Então eu coloco o canivete por baixo E vou fazer, né? Esta volta, né? De cima, né? Para baixo Dando ali então uma volta No cabo do canivete Beleza? Então eu coloco lá Só encosto Coloco o meu polegar aqui Certo? Para firmar E vou puxar Olha lá Puxo Puxo Puxar o tento aqui até o final Chegou lá, eu solto Então vamos ver aqui Vou soltar aqui tudo para vocês verem Então ele perde, né? Aquela curva Então isso daqui É uma forma de dar um sovado no tento Fica até melhor para você desquinar Porque ele dá um quebradinho nas quinas, né? Se ele estiver seco Ele fica com a quininha Evita muito de cortar a dedo Eu não utilizo nada Nenhum tipo de esparadar Para me desquinar os tentos Devido a isso Essa sovada que dá no tento aí Beleza? Se você gostou Curte, comenta aí Compartilha, tá? Então observa o meu canivete Como é que ele está, ó Está cheio de cava aqui De tanto sovar a tento E aí